É, meus amigos, estamos nos aproximando cada vez mais do mês de fevereiro, onde teremos finalmente o lançamento de Horizon Forbidden West, jogo muito aguardado tanto pela gente aqui do canal, quanto pela comunidade gamer, rapaz, com mais aventuras da Aloy, pra gente poder curtir. E o Game Informer, na sua cobertura, rapaz, postou aí recentemente oito grandes mudanças que o Horizon Forbidden West vai trazer em comparação com o Horizon Zero Dawn, que foi o primeiro jogo aí, lançado ali no ano de 2017, me corrija se estiver errado, mas são mudanças, assim, bastante interessantes que eu vou trazer aqui pra vocês, que vão mudar bem a dinâmica do jogo também. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, vamos para mais um videozinho de Horizon Forbidden West nesse canal delicioso. Hoje eu estou solo aqui, porque eu estou gravando este vídeo cedo, meus queridos Alanios, mas fiquem tranquilos que em breve ele estará de volta. Então já aproveita e também poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, sem mais delongas, pessoal, eu vou trocar a minha tela aqui, pra vocês irem conferindo o gameplay delicioso aí de Horizon Forbidden West, enquanto eu passo essas informações pra vocês aqui do Game Informer, beleza? E cá estamos, meus amigos, enquanto eu vou lendo essas informações aqui, vocês vão conferir nesse gameplay delicioso de fundo aí de Horizon Forbidden West, então vamos lá, porque são oito pontos que nós temos que discutir aqui nesse vídeo. Primeiro deles, melhores cutscenes. Esperamos gráficos melhorados a cada nova entrada em uma série e, até agora, as imagens mostradas para o Oeste Proibido têm sido extremamente impressionantes. Mas, às vezes, é preciso ver o jogo de perto para realmente notar seus pontos mais delicados. Algumas das grandes atualizações que fizemos em nossas cinemáticas incluem captura de movimento, melhor animação facial e um elenco de primeira, diz o diretor de narrativa, Benjamin McCall. Esse nível de qualidade abrange todo o jogo, incluindo algumas de nossas cenas secundárias. Na demo para matéria de capa, as trocas de diálogos pareciam mais autênticas entre os personagens devido a essas melhorias, e era especialmente perceptível nas animações faciais. Mas, Aloy agora pode transmitir muito mais com sua linguagem corporal e olhos. Isso é um ponto que no Horizon Zero Dawn, eu acredito que vocês se lembram disso aí, que eles realmente precisavam dar uma melhorada, cara. Enquanto a gente tinha a dublagem ali acompanhando os personagens, as expressões faciais, elas não acompanhavam tão bem, assim, as emoções, entendeu? As faces eram meio esquisitas e tal, e não transmitia aquela ideia que a gente tinha durante um diálogo, uma cena emotiva e tudo mais. Então, isso é algo que eles melhoraram bastante pelo que eles estão comentando aqui, e que me deixa bastante animado também para poder ver o próximo jogo. Vamos lá para o ponto número 2 aqui, ó. Locais mais animados. A guerrilla deseja que os assentamentos sejam mais habitados e estimulantes para serem explorados. Isso significa que os habitantes da cidade serão mais ativos, e você terá pequenos momentos divertidos ao longo do dia. Atualizamos os nossos civis e assentamentos desde o último jogo com um sistema de multidão aprimorado, animações melhores e áudio muito melhor, diz McCall. Portanto, tudo deve parecer um pouco mais autêntico e realista. Durante a demonstração, enquanto íamos em direção a uma taverna, vimos pessoas tropeçando do lado de fora dela, murmurando sentimentos incoerentes e procurando por sua bebida. Ao entrar na taverna real, as coisas ficaram mais animadas, com os clientes reclamando apaixonadamente sobre os seus problemas, dançando alegremente juntos e até mesmo um grupo cantando alegremente sobre suas histórias de embriaguez enquanto batiam na mesa para estabelecer o ritmo. Ou seja, a gente vai ter uma atividade muito maior dentro das cidades e também dos NPCs do jogo, entendeu? Isso aqui eu achei bastante interessante eles comentarem de a Eloy entrar numa taverna, porque aqui é o Game Informer falando pra gente um pouco da sua experiência com demos que eles puderam jogar do Forbidden West, pra poder trazer essa cobertura aqui, entendeu? E é interessante demais isso daqui que eles estão comentando, da gente ir nesses lugares assim e ver essas coisas paralelas acontecendo que traz uma maior imersão pra gente dentro da história, dentro do mundo desse novo Horizon ali, entendeu? Ver a galera lá discutindo sobre seus sentimentos, brigando nas tavernas e tudo, vai ser muito interessante, cara. E aí, ó, o ponto número 3 aqui, pessoal, ó. Uma árvore de habilidades renovada. A Guerrilla reformulou completamente a árvore de habilidades para dar aos jogadores mais opções de jogar como quiserem. Ela agora apresenta 6 estilos de jogo diferentes. Guerreiro, que é o corpo a corpo. Caçador, colocando e desarmando armadilhas, assim como caçador com armas de longo alcance. Sobrevivente, que é de saúde e recursos. Infiltrado, que é furtivo. E mestre da máquina, que é o Hacking. Parece que cada especialização tem aproximadamente 20 e 30 habilidades. As árvores oferecem uma mistura de habilidades ativas, como usar menos recursos na criação e aumentos passivos com regeneração de saúde baixa. Cada árvore tem seu próprio Valor Surge. Eu não entendi muito bem essa parte. Que são novas habilidades especiais que podem ser executadas assim que você preencher o medidor. Ah, agora eu entendi. Além disso, certos boosts e habilidades podem ser atualizados para níveis mais altos para aumentar a sua eficácia. No entanto, a maior virada de jogo são os reforços de roupa e trama, que podem fazer com que certas habilidades ultrapassem seu limite de nível, aumentando algumas estatísticas em 300%. Ou seja, a gente vai ter uma árvore de habilidades muito mais bem trabalhada, muito mais vasta, com várias opções ali para a gente poder customizar a nossa Eloy durante a nossa jogatina, trazendo assim um gameplay único para cada jogador, eu acredito. E a gente vai ter a opção ainda de buffar essas habilidades além do seu limite, o que vai ser muito da hora para poder criar builds muito interessantes com a personagem, que eu acredito que muita gente que gosta de fazer isso nesse estilo de jogo vai se divertir pra caramba fazendo esse tipo de coisa, mano. E aí, galera, a próxima aqui, o número 4, mais habilidades e informações de digitalização, usando o foco da Eloy. As habilidades de escaneamento de Eloy agora revelam informações mais valiosas do que nunca. Se locomover deve ser mais fácil, já que ela agora pode escanear os pontos de garra, que a gente vê nas paredes e tudo mais, né? Que estão anotados em amarelo no ambiente. No entanto, o aspecto mais benéfico é a sua capacidade de aprender mais sobre seus adversários mecânicos. A guerrilla quer dar aos jogadores o máximo de informação possível para informar sua estratégia. Então você descobrirá para montar a sua estratégia no caso, né? Porque aqui também com a tradução literal, por isso que tá meio esquisito assim. Então você descobrirá mais do que apenas suas fraquezas e estatísticas principais ao escanear. Agora você pode aprender tudo, desde se uma máquina tem um recurso de atualização chave até se uma parte é indestrutível. Você pode até descobrir se uma de suas armas é destacável e pode ser usada para seu próprio ganho. A Loy também pode marcar as peças, dando-lhes uma tonalidade roxa. Isso daqui é muito interessante, ou seja, eles vão fazer um upgrade no foco da Loy, entendeu? Enquanto a gente já tinha bastante coisa de informação aí, utilizando esse recurso no Horizon Zero Dawn, aqui eles vão elevar o negócio à décima potência, cara. Isso vai ser muito interessante. E eu sempre achei o recurso do foco no Horizon uma parada muito legal, cara. Não só por ele dar informações sobre inimigos, a gente poder vasculhar coisas assim no cenário com ele e tudo, mas a tecnologia empregada, entendeu? Eu acho muito da hora, assim, a forma como isso funciona no Zero Dawn e estou muito animado a poder ver esse upgrade que eles vão fazer para o Forbidden West. Vamos lá para o número 5, meus amigos, recompensas melhores de side quests. Isso aqui é uma coisa muito interessante, vamos lá. Se você não sentiu que o conteúdo paralelo valeu a pena em Zero Dawn, a Guerrilla está trabalhando para mudar isso em Forbidden West. Sua solução? Mais missões secundárias interessantes e maiores recompensas por se envolver com elas. Há muito mais variedade nesse estilo, uma sensação mais de realização que você realmente consegue algo legal em troca por fazer essas missões. Diz o diretor do jogo, Matches the Dawn. Essa foi outra parte que sentimos que tínhamos espaço para melhorias. Então você consegue uma arma legal ou uma roupa legal, algo que é realmente útil para a sua próxima missão ou atividade. Isso daqui é muito da hora, cara. E é algo que muitos games de mundo aberto trazem e que fica meio assim monótono depois de um tempo que é trazer essas missões de forma que a gente vá lá para poder fazer, mas poder ganhar um XP ou alguma coisa assim, mas a gente não ganha realmente uma recompensa válida de forma que a gente fique incentivado a correr atrás de outras, entendeu? Então, eles fazerem isso daqui no Forbidden West vai ser muito da hora também. Inclusive, eu estou muito animado para poder ver que tipos de histórias que eles irão contar para a gente nessas missões secundárias, porque no Zero Dawn eles já contam algumas para nós que são bem interessantes, inclusive. Não todas, mas algumas. Vamos ver como é que vai ser no Oeste proibido aí. Número 6, meus amigos, um HUD menos confuso. Se você pensou que havia muito na tela para acompanhar em Horizon Zero Dawn, você não estava sozinho, pois é. A guerrila levou a sério esse feedback e Forbidden West trabalhou para ter menos distrações na tela. Por padrão, o jogo começa em um modo minimalista onde é o mínimo possível de informações no HUD na tela, explica The John. Mas, neste modo, você pode simplesmente deslizar para cima o touchpad e isso trará imediatamente todas as informações importantes como objetivos ou talvez sua saúde ou seu inventário. Isso daqui é uma coisa muito da hora, realmente. O Horizon Zero Dawn tem muitos elementos na tela que podem te tirar da imersão, inclusive o nosso brother Kalil do GamerLiu Games que está fazendo uma cobertura muito foda de Horizon, diga-se de passagem. Ele me deu uma dica no Zero Dawn, como eu estou jogando ele agora, de você modificar uma opção no jogo que ele exclui, ele tira para você, na verdade ele oculta vários desses elementos da tela e só aparecem realmente quando você precisa ver alguma coisa. E pelo jeito, eles vão aprimorar ainda mais isso no Forbidden West para poder garantir aquela imersão que o jogo vai trazer para nós. Entendeu? Número 7 aqui meus amigos, mais tempo com companheiros, olha só hein, mais tempo com NPCs. Se você esperava por uma melhor construção de relacionamento entre Eloy e seus companheiros, você ficará feliz em saber que esta foi uma área de foco para a guerrilha em oeste proibido. A equipe falou muito sobre seus esforços para melhorar seus personagens companheiros na esperança de que os jogadores formem conexões mais fortes com eles. O grande foco, porém, que queríamos mudar do primeiro para o segundo é que você passe mais tempo com os personagens principais, diz McCall. Isso é algo que tentamos fazer de forma consistente ao longo do jogo. Não apenas para os personagens que você encontra ao longo da missão principal, mas também para certos personagens de missão secundária. Eles não vão embora apenas depois de uma missão. Isso daqui também é bastante interessante porque realmente a jornada da Eloy no Horizon Zero Dawn é uma parada um pouco mais solitária, vamos dizer assim. A gente tem ali a interação com outros personagens como o próprio Errant que apareceu ali agora nesse videozinho de fundo do Forbidden West rolando para vocês. Mas é bem pouco tempo mesmo assim, sabe? Eu acredito que eles vão incorporar agora mais missões onde a gente vai ter mais dos personagens principais até mesmo outros que a gente vai conhecer neste jogo aqui aparecendo e interagindo com a Eloy. Isso vai dar uma dinâmica bem mais interessante realmente para a história. E por fim, mas não menos importante, o número 8 aqui, Capacidade de Criar Trabalhos para Peças de Atualização Quer mesmo atualizar sua arma ou armadura mas não quer procurar a esmo pela peça que você precisa? Agora, com um clique de um botão no menu de elaboração você pode criar um trabalho para localizar o recurso que você precisa. Isso ativará uma missão e colocará um caminho no mapa para onde residem as máquinas que os prendem. Isso significa que você nunca terá que perder tempo apenas esperando o item aparecer aleatoriamente ou se perguntando se está no lugar certo. Isso também é bom pois as peças de máquinas serão mais vitais dessa vez. Em Zero Dawn era mais sobre os fragmentos de metal diz The Joint. Neste jogo tentamos elaborar as máquinas e os encontros com elas. Então, muitas das autorizações também custam recursos específicos na máquina. Você tem que sair e caçar máquinas específicas. isso aqui vai ser muito da hora também. Eu achei interessante eles colocarem um recurso uma forma de você conseguir encontrar as peças que você precisa mais facilmente mas eu gosto desse sentimento de exploração que a gente tem de uma determinada área encontrar aquela determinada máquina ali enfrentá-la para poder pegar essa peça que a gente precisa e nem sempre a gente encontra porque no Zero Dawn eu lembro de momentos que por exemplo eu precisava de um item específico aí eu matava aquela máquina ou aquele bicho animal porque a gente pode caçar também animais no jogo e aí eles não tinham então eu tinha que continuar prosseguindo na minha jornada ali e tal e reencontrar novos inimigos novos animais ali para poder tentar novamente pegar essa peça esse item específico que eu preciso para poder criar alguma coisa e tal então assim eu achei legal eles tomarem essa decisão aqui para quem gosta de uma coisa mais imediata não quer perder tanto tempo em termos de exploração assim mas como é uma opção eu devo optar por continuar essa parte de exploração que eu acho bastante interessante mas então é isso meus amigos esses aqui foram os oito pontos as oito grandes mudanças aí que eles implementaram para o Horizon Forbidden West em comparação com o Horizon Zero Dawn só digo uma coisa cara meu hype só aumenta cada vez mais que eles lançam informações acerca desse novo jogo e eu mal posso esperar ir para o mês de fevereiro para a gente poder botar as mãos nele ali jogar ver como é que está e tudo e obviamente trazer conteúdo aqui no canal para vocês também dele então comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que eu comentei aqui se alguns pontos desses que foram mencionados vocês sentiam falta realmente no Zero Dawn eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos pessoal vou ficando por aqui um beijo para cada um de vocês e até mais e fomos pessoal tchau e-tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma